O Igor Rabelo assumiu essa condição aí, domingo foi um dos melhores em campo no jogo contra o São Paulo. Olha, a nossa câmera tá mostrando agora os homens do Palmeiras, do departamento médico do Palmeiras, abanando o Juan Belate. Luiz. Ele tá sentadinho ali, Guto, e tá realmente com uma expressão ruim, aí uma queda de pressão, algo do gênero, pode provocar esse mal súbito. E agora o médico do Atlético, que é também da seleção brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar, também foi chamado pra ajudar a prestar esse atendimento. Neste momento, a nossa imagem mostrou a chegada do doutor Rodrigo Lasmar, o Rapalini conversa com ele ali, estamos todos sujeitos, né? Faz parte da vida, eles são muito preparados, aliás, os testes hoje, pra que um hábito seja de alto nível, são puxadíssimos, o cara tem que tá em forma mesmo, mas acontece. De você passar mal, a gente tá cansado de ver aí times pelo mundo afora, que tem desfalques de última hora, de jogadores que passaram mal. Então, o Rapalini vai conversar agora com os dois técnicos, o Abel e o Filipão. Você tá vendo a imagem da conversa dele com os dois ali. Diga, Maestro Júnior. Ele já conversou, inclusive, Luiz, com os dois capitães ali no meio-campo, né?